Estou mostrando essa unidade à venda que fica em uma das regiões mais valorizadas do sul da Flórida, no centro de Fort Lauderdale, perto do Las Olas, o edifício chamado New River Landing, o endereço é 511 SE Southeast 5ª avenida Esse local aqui tem mais de 700 metros de área interna, 8 estacionamentos Isso tudo aqui que você está vendo, preto e branco, já tem a estrutura completamente feita para você montar um super estrutura-restaurante, o preço está na faixa de 3 a 3 milhões e meio Veja a informação aqui no MLS junto com esse vídeo, vamos dar uma olhada por dentro A estrutura aqui está completamente pronta, 7200 pés quadrados Esse aqui seria o salão principal, você tem a escada para o mezanino, aqui você pode ter um piano bar, uma banda de músicas, vamos estar dando uma olhada aqui Todos esses bares aqui você tem autorização para colocar cadeiras de fora Aqui todas essas janelas abrem e fecham, são 3 janelas, aqui um super balcão de bar, aqui também você tem uma área que você pode fazer diversas opções, aqui é uma estação de pizza, já com forno caríssimo, italiano, importado, novo, nunca foi usado Vamos estar dando uma olhada aqui na cozinha, essa parte aqui toda, você tem a cozinha pela parte da frente, ali são os banheiros que dá acesso, banheiro do homem e da mulher e toda a parte de trás de estrutura de cozinha Aqui você tem uma porta de saída para os caminhões descarregarem, simplesmente para aqui, não atrapalha o trânsito, não atrapalha o fluxo, bastante conveniente Vamos estar dando agora uma olhada aqui no segundo piso O pé direito tem mais de 20 pés de altura Cada três pés são 90 centímetros Então aqui você tem uma gama de opções que você pode fazer nesse local Você tem escritórios ali Aqui você tem uma sala, uma sessão que pode ser uma sessão VIP Aqui escritórios Aqui pode ser depósito Pode ser depósito, depósito Aqui pode ser mais escritórios Muito bem A pessoa aqui já gastou Em torno de 2 milhões de dólares só de projeto e de obra Praticamente tudo pronto para você simplesmente colocar o gosto seu E fazer esse incrível negócio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá